Período de final de ano chegando, o tempo certo para você comprar barato e economizar. Agora a gente está nas lojas do Noroeste de Presidente Dutra, vamos conversar com o gerente para ele falar dessas novidades. E aí, está preparado para receber novidades? Vamos conversar com o Edinaldo, porque ele sim tem novidade na Noroeste. O que tem de bom para a gente, Edinaldo? Boa tarde a você estar nos assistindo. Isso mesmo, muitas novidades para você vir aproveitar aqui nas lojas do Noroeste. O melhor da moto você pode encontrar em calçados, confecções femininas e masculinas e também infantil. Então você não pode ficar de fora, final de semana vai ter muitas festas, para você vir aproveitar também e comprar o look já das suas festas. Então não fique de fora, venha correr. Gente, sabe qual é o melhor de tudo? Que você pode passar lá em até 10 vezes no seu cartão Noroeste, todas essas mercadorias que você comprar. Isso sem juros, né? Então não fique de fora, venha aproveitar o melhor da moda para esse final de semana você curtir bem com o melhor da moda aqui nas lojas do Noroeste. Edinaldo, final de ano é tempo de presentear. O cartão presente está valendo aí? Exatamente, o cartão presente está ativo sim. Você que não sabe, tem dúvida no que você vai dar para a pessoa, no Amiga Invisível ou alguém que você gosta, mas não sabe qual o gosto dela. Nós temos o cartão presente Noroeste. Você pode ir no caixa ou também no crediário, você pode ativar o seu cartão Noroeste, o seu cartão presente e também parcelar ele em 10 vezes. A sessão de celulares e informática também está com promoção para esse final de ano? Exatamente, estamos sim, viu? Gente, celulares nossos, Motorola, Samsung, iPhone, LG, você pode parcelar em até 13 vezes e ainda ganha 20% de desconto. Isso mesmo, você pode parcelar suas compras do celular em até 13 vezes e ainda ganha 20% de desconto no seu cartão Noroeste, que é o melhor. E ninguém pode ficar de fora dessas grandes promoções que a Noroeste traz, parcelamentos, produtos de qualidade com preços acessíveis no bolso de todo mundo. Lembrando também, Wilco, que nesse final de semana, durante esse mês de dezembro, na verdade, estaremos em horário especial. Amanhã, hoje, sexta, estaremos abertos até as 7 da noite, você às vezes está sem tempo, trabalha, está com trabalho e só sai às vezes às 6 horas da tarde, a gente vai ficar aberto até as 7. No sábado, vamos ficar aberto até 6 horas da tarde e no domingo até meio-dia. Então, esses horários nós estamos abrindo a mais justamente para aproveitar aquele cliente que às vezes está um pouco sem tempo, está um pouco corrida a vida dele. Nós estamos voltando a uma mais para poder esse cliente vir na loja comprar e sair satisfeito. Aí, gente, horário especial de atendimento, muitas promoções, uma loja ampla com ar-condicionado, você pode fazer seu cadastro aqui na hora, tem um crediário próprio, você pode também parcelar no seu cartão, pode fazer o cartão da Noroeste. Final de ano, tempo de aproveitar, tempo de economizar, tempo de vir até as lojas do Noroeste. Vem pra cá! Tchau! Tchau!